Vai saudade Vai dizer aquela ingrata Que a saudade quando é demais mata Vai dizer aquela ingrata Que a saudade quando é demais mata Vai saudade, vai depressa Não me interessa mais viver assim Fui tão castigado e confesso que chorei Me arrependi do mal que lhe causei Vai saudade Vai dizer aquela ingrata Vai saudade Vai dizer aquela ingrata Vai dizer aquela ingrata Que a saudade quando é demais mata Vai saudade quando é demais mata Vai saudade, vai depressa Não me interessa mais viver assim Fui tão castigado e confesso que chorei Me arrependi do mal que lhe causei Vai saudade Vai dizer aquela ingrata Vai saudade Vai dizer aquela ingrata Vai saudade Vai dizer aquela ingrata Que a saudade quando é demais, mata Vai dizer aquela ingrata Que a saudade quando é demais, mata E faz saudade, faz depressa Não me interessa, mas viver assim Fui tão castigado e confesso que chorei Me arrependi do mal que lhe causei Vai saudade, vai dizer aquela ingrata Vai saudade, vai dizer aquela ingrata Vai dizer aquela ingrata Que a saudade quando é demais, mata Vai dizer aquela ingrata Que a saudade quando é demais, mata Que a saudade quando é demais, mata Que a saudade quando é demais, mata Deus vos salve, casa santa Deus vos salve, casa santa Aonde Deus fez a morada Aonde Deus fez a morada Aonde está o cálice vento Aonde está o cálice vento E a hóstia consagrada E a hóstia consagrada Que mal é demais, mata Que a saudade quando é demais, mata E a hóstia consagrada Que a saudade quando é demais, mata A saudade quando é demais, mata Música Bendito novado, seja o ganga O rosário de Maria No mundo já era noite, ganga Lá no céu parece dia Bendito novado, seja o ganga O rosário de Maria No mundo já era noite, ganga Lá no céu parece dia Lá no mato tem folha Lá no mato tem ganga Lá no mato tem folha Lá no mato tem ganga Folha por folha Lá no mato tem ganga Lá no mato tem ganga Lá no mato tem folha Lá no mato tem ganga 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 Sumé, sumé, cavalaria de perro sumé Olha a cavalaria de perro sumé, quem paga a casal pra homem é mulher Mê, mê, me, alguém, cavalaria de pé, ou todo mês E quem paga casar pra homem e mulher? Mê, mê, me, ou todo mês, cavalaria de pé, ou todo mês Olha, cavalaria de pé, ou todo mês, quem paga casar pra homem e mulher? Me, 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 o Tomé, Cavalaria de Pé, o Tomé Olha a cavalaria de Pé, o Tomé E quem paga a casa pra homem é mulher Me, 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 o Tomé, Cavalaria de Pé, o Tomé Está sendo alto Mas parece o céu no chão Sei lá Em mangueira a poesia Feito o mar se alastrou E a beleza do lugar Pra se entender Tem que se achar Que a vida não é só isso Que se vê É um pouco mais Que os olhos não conseguem perceber E as mãos nos vão tocar E os pés Recusam pisar Sei lá, não sei Sei lá, não sei Não sei se toda beleza de quem está Sai tão somente do meu coração Em mangueira a poesia Num sobe e desce constante Anda descalço ensinando O modo novo da gente viver De pensar e sonhar de sofrer Sei lá, não sei Sei lá, não sei A mangueira a mangueira é tão grande E que nem cabe explicação Está sendo alto Está sendo alto Mas parece o céu no chão Sei lá, não sei Sei lá Em mangueira a poesia E os olhos não conseguem perceber E as mãos nos vão tocar E as mãos nos vão tocar Sei lá, não sei Sei lá, não sei Sei lá, não sei Não sei se toda beleza De que eles falam Sai tão somente do meu coração Em maneira poesia Num sobe e desce constante Anda descalço ensinando O modo novo da gente viver Pensar e sonhar de sofrer Sei lá não sei, sei lá não sei A mania é tão verde E que nem cabe limitação Sei lá não sei, sei lá não sei Sei lá não sei, sei lá não sei Sei lá não sei, sei lá não sei O gunja jurou bandeira Na porta do Maitá Alguns já juram bandeira Vamos todos saravar Pela mar, ué, pera mar 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 Alguns já juram bandeira Na porta do Maitá Alguns já venceu demanda Vamos todos saravar Pela mar, ué, pera mar 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 Mosa bonita Moça namora Tá na janela contando história Moça que coze na máquina Faz crochê e faz trancelim Agulha com que ela coze Tem o cabo de marfim Mandei fazer uma camisa Que é de ir embora daqui Adeus Sorrindo os peixes Ribeirão do bom jardim Mandei fazer uma camisa Que é de ir embora daqui Adeus Rio das flores Ribeirão do bom jardim Quem é aquela velha Que vende na feira O acarajé Ela é vovó nossa Nasceu na Bahia E a de jequié Quem é aquela velha Que vende na feira O acarajé Ela é vovó nossa Nasceu na Bahia E a de jequié A Bahia é boa terra 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 de São Salvador Levanta de preta velha Cativeiro já acabou A Bahia é boa terra A Bahia é boa terra Terra de São Salvador Levanta de preta velha Cativeiro já acabou Sereia, sereia Sereia como nada no mar Sereia, sereia Sereia como nada no mar Sereia como nada no mar Samba velha é dona do gonga Sereia, sereia Sereia, sereia Sereia como nada no mar Sereia, sereia Sereia como nada no mar Sereia como nada no mar Samba velha é dona do gonga Sereia, sereia Sereia, sereia, sereia como nada no mar Samba velha é dona do conga Sereia, sereia, sereia como nada no mar Sereia, sereia, sereia como nada no mar Samba velha é dona do conga Sereia, sereia, sereia como nada no mar Sereia, sereia, sereia como nada no mar Sereia, sereia, sereia como nada no mar Samba velha é dona do conga Sereia, sereia, sereia como nada no mar 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 Eu quero ser capaca meu mão A fria que passa a cutia Cachorro que engole o urso, ora vejo um só É porque sabe que se fia Eu quero ser capaca meu mão A fria que passa a cutia Cachorro que engole o urso, ora vejo um só É porque sabe que se fia Cachorro que engole o urso, ora vejo um só Cachorro que engole o urso, ora vejo um só Cachorro que engole o urso, ora vejo um só Cachorro que engole o urso, ora vejo um só É porque sabe que se fia Cachorro que engole o urso, ora vejo um só Cachorro que engole o urso, ora vejo um só Cachorro que engole o urso, ora vejo um só Cachorro que engole o urso, ora vejo um só A curu já comeu, meu curió No meu curião cantador, a curu já comeu, meu curião No meu curião cantador, a curu já comeu, meu curião No meu curião cantador, a curu já comeu, meu curião Vou visitar, vou visitar lá em Mangueira, o divino mestre Cartola E os demais compositores, daquela escola tão genial Vou pedir que me levem lá pro céu, cada dia chega mais perto do mundo E aonde já viram Deus compondo, um samba para a escola desse lado Juro não sei o que faria, se eu fosse dono lá do céu Vem cá, que estrela escreveria? O nome de um compositor Geraldo Pereira, que é com fome, calusca, chassa e gradil No fundo também desejaria, quem sabe uma estrela só pra mim Ai coração, fala coração, velha se vou te desobedecer Se já percebo a tua intenção, que eu seja fiel à nossa mangueira Enquanto eu viver Ai coração, fala coração, velha se vou te desobedecer Se já percebo a tua intenção, que eu seja fiel à nossa mangueira Enquanto eu viver Vou visitar lá em mangueira, o divino mestre Cartola E os demais compositores, daquela escola tão genial Vou pedir que me levem lá pro céu, cada dia chega mais perto do mundo E aonde já virou, deu sombombo, samba para a escola desse lado Juro não sei o que faria, se eu fosse dono lá do céu Vem cá, que estrela escreveria? O nome de um compositor Geraldo Pereira, perto do povo, calusca chassa e gradil No fundo também desejaria, quem sabe uma estrela só pra mim Ai coração, fala coração, velha se vou te desobedecer Se já percebo a tua intenção, que eu seja fiel à nossa mangueira Enquanto eu viver Ai coração, fala coração, velha se vou te desobedecer Se já percebo a tua intenção, que eu seja fiel à nossa mangueira Enquanto eu viver Na 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 Oria Jungle 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 Amém. 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 Amém.